Música Quando conto já o dia 11, o dia 15 e o dia 15 e o dia 15 e o dia 15. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Amém. A gente não sabe falar comigo na produção de línghês. C старários que estão no país, não é um regime financeiro. O que são os detalhes do Canadá. Os detalhes sobram que estão no país. Os brasileiros gostos disso, E eles podem não conseguirmos a propriedade de CANADA. Eles não tem a propriedade. асceles que eles se desmães. Os peixes de Pesacháhos não vão cair de Godê. Oscritos de Pesacháhos não têm de nada. Assim, Bímpa. A CIDADE NO BRASIL 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 A A CIDADE NO BRASIL Oh, eu vou deixar o meu filme. Ah, eu vou deixar o meu filme. Ah, eu vou deixar o meu filme. Quem viu meu pano? Eu vou deixar o meu filme. Olha o que acontece Meu amor, você tem um jeito Olha o que você está fazendo Olha o que você está fazendo Olha A gente está me preocupando Ah, a pude desranja A gente está me preocupando A gente está me preocupando A CIDADE NO BRASIL 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 Badi bambuangala kabulo babu jima Watu ikala famwe Ni nyikajilu ya kwetu Wakubenga kufomoi kwetu kundela Kwetu nkukasai Mupulovensa wakasai Kakudibita ale bijanza kusama Pulovensa eudi munkachi mwaditu Muko solola Kachakuchidi mchabinu nubibijine dukumi ni chitano Nubitu fabisatu Kasai oriental Lomami Ni sankuru Badi momu wabiafalukama Mwakumichitema ni mwanda mkulu Mbaluba Badi ninikajilu yi mwe Mwakulu umwe Pulovensa wetu Mubanji mujama Fee Malakitu Kaji Badi mupulovensa u Mbalanda Bafela Bachaye bena kongu bonsu Kubulanda buwabu Bionsu ebi Mbifumina kubulombo di Bupi Mwakale Lukota Nikubenga Kumweka kwambongu Kibualukai Bena kasai Mbamuangala Mundonga mu yetu Tujituakula Bwakutanta Kwa bena antanda Nesombelu muimpe Mukasai mutoke Kasai kakudibita ale Bijanza kusam Katofaketu kaguloba Kadikayangvula kengelela Njinge nza dokumenter Ndonga mu ya Njikajulu ya kwetu Bia kusek Sendema Ngumu any maluba Mwakulu wakujibela Chuluba chabankambu Malongesha mu manai Mianda ya lelu lelu Any mapia mapia Mianda kabu kabu Idi yenze kakuetu Frank Chola wetu Ntujomba Twa halu ntandala Mu YouTube Tujidijinga ni Jikuwa chisha dienu Frank Chola wetu Ntujomba Tujitukungu ila Mukasai Oriental Bonsu famu Mwakuzanji kakuetu Kakujiminyi Mwambabaluma Mwambabakaji Frank Chola wetu Bonsu